O fiscal linha que na supertaça chamou o árbitro para me expulsar, foi o mesmo que o chamou desta vez, também no Bessa, para me expulsar. Não sei se tem alguma simpatia para comigo, não faço a mínima ideia, mas foi o mesmo e por duas situações idênticas. Não quero entrar por aí, o Foco Porto falou aquilo que tinha a falar, eu estou a dar aquilo que são as minhas explicações, não fugindo nunca daquilo que são as vossas perguntas, é tão simples como isto. Marta Gonçalves.